Eu Hoje Perguntei Tão Claramente Ele Sem Pensar Me Respondeu Que Pursa Diferente Desde Que Te Conheceu Ainda Conversando Eu Tentei Lhe Explicar Que Estou Fazendo Tudo Para Ver Você Voltar Que Os Nossos Bons Momentos Poderão Se Repetir É Só Você Parar E Repetir Que Eu Te Amo E Esse Coração Só Quer Você Fica Tão Contente Quando Vê Você Se Aproximar De Mim E Vou Gritando Até Você Ouvir A Minha Voz Até Você Pensar Um Pouco Em Nós Ainda Conversando Eu Tentei Lhe Explicar Que Estou Fazendo Tudo Para Ver Você Voltar Que Os Nossos Bons Momentos Poderão Se Repetir É Só Você Parar E Repetir E Eu Te Amo E Eu Te Amo E Este Coração Só Quer Você Fica Tão Contente Quando Vê Você Se Aproximar De Mim E Vou Gritando Até Você Ouvir A Minha Voz Até Você Pensar Um Pouco Em Nós Até Você Pensar Um Pouco Em Nós Até Você Me Aproximar De Mim Te Amo E Este Coração Só Quer Você Fica Tão Contente Fica Tão Contente Quando Vê Você Se Aproximar De Mim Te Amo Até Você Ouvir A Minha Voz Até Você Pensar Um Pouco Em Nós Até Você Meu Bem Voltar Pra Mim Te Amo Te Amo Te Amo